E aí, pessoalmente, o Anel aqui, desfocadinho, ó, vai desfocar, ai, 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 arde, vai desfocar a arte, desfocar a arte. Então, eu tava querendo muito testar essa lente que meu pai me deu, que ele tinha guardado e eu não sabia, e é uma lente 50mm 1.8. Ela desfoca bastante por quê? Porque eu fiz uma leve gambiarra, que vocês podem ver aí, leve, bem leve. Só que o problema é que eu não consegui controlar o diafragma dela, porque ela tá com um probleminha no controle do diafragma. Então, eu deixei ele totalmente aberto e fica desfocado, tipo, desfocado, foco lindo. Outra coisa que eu vim falar é que, bom, obviamente o pessoal tá pedindo vídeo e com razão, né? Ao mesmo tempo, eu também falei que eu tava trabalhando. Então, tipo, outra coisa que dá pra notar é essa gambiarra que eu fiz aqui, né? Que vocês podem ver aí na fotinho, porque eu esqueci meu tripé lá na empresa, já que eu uso a minha câmera na empresa, fotografar produto, etc e tal. Então, eu peguei a câmera e esqueci o tripé. Muito bom. Em gramado, o Natal começa mês que vem e eu tô trabalhando feito um louco. Tipo, eu tenho muita coisa pra fazer e eu chego, às vezes, em casa muito cansado ou eu trago coisa pra fazer em casa, que já aconteceu. Então, isso também eu tava atrapalhando um pouquinho pra fazer os vídeos, né? Tipo, não é que tá atrapalhando. Eu realmente não tô fazendo os vídeos porque eu tô dando prioridade pra isso. Porque depois vai baixar um pouco a poeira e eu vou poder me organizar pra fazer isso. Principalmente, o que eu tava fazendo, tive que ligar, tomar das coisas pra poder fazer uma nova instalação elétrica por causa dos meus consoles, que vocês vão ver aqui, né? Tão bonitinhos aqui. E, bom, aí tudo isso leva tempo, né? Tem que atualizar, etc e tal. E a TG Games me mandou um Playstation 4. Aqui, aqui. Ah, ah, ah. E, obviamente, isso significa o quê? Parceria. Ele mandou e eu não vou fazer mais nada. Isso aí. Não tô brincando. A TG Games mandou o Playstation 4 aí pra fazer uns jogos nas parada louca transante. E, falando em transante, o cupom TRANSANTE dá desconto lá. Dá uma conferida no site lá, vai lá, né? Faz umas comprinhas, bota da TRANSANTE. E, ó, descontinho, né? Na camaradagem. No que eu digo pra vocês é... Se acalma, galera. Eu tô voltando, mas tô voltando devagar. Vem, monstro, mas vem devagar. Sabe como é que é? Eu sei que vocês estão querendo vídeo. Eu também tô querendo gravar vídeo. Tem muita coisa bacana que eu tô pensando em fazer, que tem muito a ver comigo. E eu bati no microfone, até dando um barulho legal. Então, era isso, né? Pra pessoal que sabe aí, já tô com internet. Pra quem não sabe, já estou com internet. Já estou com internet. Eu passei um tempão explicando que eu tava sem. E o pessoal achando que eu tinha. Agora eu tenho de novo. O pessoal ainda continua achando que eu tô sem. Então, não esquece de dar aquele like no vídeo. Ajudar na divulgação. Compartilhar no Facebook. Qual o link? Paga, desculpa, passou. Mostra pra mãe, cachorro, etc. É isso aí. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.